Ele ressuscitou dentre os mortos! Jesus vive! E este mandamento temos dele. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Olá, meu nome é João, sou um dos discípulos de Jesus, sou conhecido também como discípulo amado, muitas vezes tivemos o privilégio de comer a mesa com Jesus, eram sempre momentos muito preciosos, não havia multidão, éramos apenas os doze e Ele. Sentar-se ao seu lado e ouvir suas palavras de sabedoria era algo indescritível. Nossos momentos de refeição e comunhão eram sempre muito prazerosos e com vários momentos de alegria. Mas essa noite o clima estava diferente. Começou com uma discussão entre nós sobre quem era o maior. Mas Jesus, com toda a sua calma e sabedoria disse, quem de vocês quiser ser o maior, tem que servir o outro, pois no reino de Deus o maior é aquele que serve. Ele mesmo deu o exemplo servindo a todos. Ficamos envergonhados por um momento. De repente, Jesus faz uma declaração que assustou a todos. Um de vocês vai me trair. Mas como assim? Nós somos seus amigos, como poderia um de nós te trair? E começamos um a um a questionar, Senhor, sou eu? Enquanto todos conversavam e discutiam o assunto, eu me reclinei junto a ele e perguntei, Senhor, quem irá te trair? E ele me disse, aquele que mete a mão no prato comigo. Logo em seguida, vi a mão alcançando o prato de Jesus. Era a de Judas. Pouco depois, sem mesmo se despedir, ele saiu da sala. Aquele que esteve conosco tantos anos, seria ele capaz de trair o mestre? Depois de ver todos os milagres e ouvir todos os ensinamentos de Jesus? Depois que Judas saiu, Jesus continuou. E tendo tomado o pão, levantou-o ao céu e disse, Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Nós não tínhamos ideia de quão poderoso era aquele momento. Em seguida, ele levantou o cálice e disse, Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Deus, façam isso em memória de mim. Então começamos a perceber que este momento tinha algo de muito especial. Não era uma ceia qualquer, mas tinha uma coisa que não sabíamos. Dizemos que esta seria a última vez que comeríamos com o Senhor. Jesus então chamou a mim, a Pedro e Tiago para ir ao Getsemane com ele. Nós deveríamos orar para não entrar em tentação. O Senhor tinha urgência para aquela oração. De fato, nunca havíamos visto ele orar daquela forma. Jesus estava angustiado. Suas mãos tremiam e suor escorria em seu rosto. Se transformava em grandes gotas de sangue derramadas no jardim. De repente, ele cai de joelhos e clama em alta voz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia a dor que teria que sofrer e a morte que enfrentaria para que pudesse salvar a humanidade que tanto ama. Ele então pede ao Pai que o livrasse de carregar tamanho fardo. Mas ao final da oração, ele diz, Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Enquanto em sua grande tristeza, Jesus nos dizia, Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Repentinamente, os passos dos soldados romanos foram ouvidos. Eles chegaram liderados por Judas, que havia combinado um gesto para identificar e entregar o mestre. Ele se aproximou de Jesus e o beijou. Os soldados, então, prenderam a Jesus. Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro, Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Durante aquela noite, ele foi interrogado, espancado, humilhado. Sofreu o escárnio dos seus acusadores, enquanto Pedro o negava por três vezes. Jesus Cristo, o Deus encarnado, o único homem sem pecado, que poderia, num instante, ter sessenta mil anjos para lutar por ele, escolheu fazer a vontade do Pai e se entregou, por amor a mim e a você. Após ser interrogado, humilhado, blasfemado pelos anciãos do povo, os principais sacerdotes e escribas, Jesus foi posto diante do Governador. Pilatos chamou Jesus e lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos disse, Acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim? Que é que você fez? Disse Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse a multidão, Segundo o costume de vocês, Devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, Não queremos que solte Jesus! Queremos Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Perguntou Pilatos, Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam aos gritos, Crucifica-o! 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 Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. Bateram nele. O feriram ainda em sua cabeça com uma vara. Cuspiram-lhe! E o esbofeteavam. Enquanto chocarreavam. Salve o rei dos judeus! Cumpria-se a profecia de Isaías. Escrita setecentos anos antes. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Música Era o terceiro dia após verem o sepulcro selado no qual foi posto o corpo de Jesus. Repousaram no sábado, o dia seguinte, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e levaram consigo. Quando chegaram, encontraram removida a pedra do sepulcro. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, elas baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão de pressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus vive! Senhor Jesus vive! Tempo! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL